Você pode contar-me dos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até me dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai desprestar mesmo assim Eu vou ficar guardada no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardada no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver No toque do seu telefone Amém.